Ai, é muito difícil falar dessas coisas, né? Porque... Não posso, é muito difícil Deus Deus Olá, moranguinhos! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô muito maravilhosa, assim, descascando Porque eu fui pra praia, eu passei duas noites e um dia Então eu só tinha um dia pra ficar com essa marquinha maravilhosa que eu estou Eu acabei não passando protetor E aí eu tô toda descascando, enfim, meu pai tá muito pé da vida comigo Porque eu tô descascando, mas enfim, acontece Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o corpo perfeito que as redes sociais nos impõem hoje em dia E sobre a nossa autoestima Então antes de começar esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Dar o like, que é super importante E compartilhar com os amigos de vocês Até porque esse tema é um tema muito importante Confesso que eu não domino tão bem, assim, esse tema Mas eu acho muito importante falar com vocês sobre isso E principalmente nessa fase da minha vida Quando fazer 18 anos e tudo mais Eu nunca fui uma pessoa que ligasse, assim, tanto com o meu corpo Porque eu sempre fui uma pessoa... Sei lá, tipo, hoje em dia se você ver uma foto minha A minha perna é muito ralada Eu tenho essa pochete aqui na barriga Eu não tenho seios e, enfim, tipo, não tenho um seio grande, assim, que isso e aquilo Há dois anos atrás, até o ano passado Esse negócio de peito, de não ter peito É uma coisa que mexia muito comigo Hoje em dia mexe, mas eu tô superando um pouco mais Tudo bem que a gente tá em janeiro, né? Enfim, fevereiro Tamo no começo do ano, então eu não sei como eu vou lidar com isso Mas o não ter peito pra mim Muitas vezes me restringiu a usar vários tipos de roupa Que eu gostaria de ter usado Tipo, antigamente eu não usava regata Eu não gostava de usar biquíni E muito menos postar uma foto de biquíni Porque eu não tinha peito Então eu sempre pensei que as pessoas nunca iam gostar de mim Porque eu não tinha peito Então, tipo, eu sempre pensei que eu nunca ia casar Ou ia arranjar um marido Porque eu não tinha um peito bonito E que os homens gostam disso Que os homens gostam daquilo Ou era um pensamento até meio que, sei lá, machista, né? Você acha que machista? E aí eu fui me restringindo de viver a vida, sabe? De usar uma regata, de usar um biquíni De ir pra praia e colocar uma roupa mais fechada Que isso que aquilo Aí eu falei Gente, tá acontecendo alguma coisa de errado Tô parando a minha vida por causa de um peito Sendo que eu sou uma pessoa incrível, sabe? Aí eu falei Não, quer saber? Agora eu vou começar a usar biquíni Comecei a usar biquíni Comecei a usar regata Comprar uma regata aqui Comprar uma regata ali Usar em casa Ia pra casa das minhas amigas Colocava regata E elas falaram Nossa, Lívia, você fica linda de regata O seu corpo é tão bonito E aí isso foi me ajudando muito também Se você que tá do outro lado Não tem esse problema de corpo Ou que isso, que aquilo Se você conhece uma pessoa que tem É muito importante a gente ajudar essa pessoa E elogiar ela E lembrar sempre que ela é uma pessoa incrível Além do corpo dela Que ela é uma pessoa incrível de corpo De alma, de áurea Enfim, de todas essas coisas Porque isso vai ajudando muito a gente sempre Outra coisa que me pegou muito ano passado É ter a barriga chapada, sabe? Ter a barriga perfeita Você entra no Instagram hoje em dia Você vê muitas fotos das mulheres Com biquíni Com aquela barriga Com a marquinha aqui perfeita Ou com gominho E muita gente fala Ai, a pessoa postou pra se aparecer Não Às vezes a pessoa postou porque ela quis Porque a gente posta o que a gente quer Sei lá Pra guardar como memória Guardar como lembrança Isso acaba entrando em outra coisa Mas é muito importante a gente não julgar o próximo Às vezes eu posto uma foto porque eu quis Não foi pra afetar ninguém Ou pra me mostrar pra ninguém Foi só porque eu quis mesmo Assim, eu nunca deixei de seguir ninguém Porque eu falei Nossa, essa pessoa mexe muito com a minha autoestima Então eu não vou parar de seguir Mas eu passei a não ligar muito pra isso Eu confesso que hoje em dia É muito difícil de eu postar uma foto de biquíni Quando eu posto É porque realmente eu gostei muito da foto E aquilo ali não tá me incomodando Mas hoje em dia eu não ligo tanto pra isso Claro que eu preciso voltar a fazer academia Enfim, quero ter um corpo um pouco mais definido Mas por que eu quero? Não porque eu quero entrar no corpo perfeito Que a sociedade impôs, sabe? Não foi nada disso Então eu quero Mas no momento não vou ter ainda pra academia Então você que tá aí do outro lado Por favor, se ame em primeiro lugar Independente do corpo que você tem Sei lá, da estria, da celulite Da pochete que você tem Do peito grande que você tem Do peito grande que você não tem Não, o peito grande que você não tem é melhor, né? Do peito que você não tem Porque de verdade A partir do momento que você se ama Você começa a ver a vida assim De outros olhos, sabe? Começa tudo fluir de um jeito diferente Hoje em dia Ontem mesmo, né? Enfim, eu tô gravando esse vídeo Depois da festa da Larissa, né? Eu usei um macacão Meio que decotado aqui E no começo eu fiquei com vergonha Eu falei Meu, será? Não tenho peito, não vai ficar bonito E todo mundo elogiou Falei, Olivia, você ficou perfeita E as pessoas que me conhecem assim Próxima Sabem que eu tenho essa neura com peito Falei, meu, seu peito ficou lindo Nesse vestido, ficou incrível E gente, eu aproveitei tanto a festa dela Que eu tava tão feliz Com o meu corpo Com a pessoa que eu tô me tornando Com a pessoa que eu já fui Com todos os momentos que eu vivi Então é isso que importa Então, gente, de verdade Lê um livro Viaja Vai procurar um meio de se reconectar Com você mesmo Entendeu? Tipo, eu procuro Sempre que eu tô muito triste Eu procuro viajar Pra tentar esparecer minha cabeça Ou quando eu não consigo viajar Porque não é sempre que eu viajo Eu procuro Passar um tempo sozinha Ler um livro Ou sair com as minhas amigas Que aí eu começo a entender melhor O que eu deixei de me amar Onde que eu me perdi Onde que eu falei comigo mesma E aí eu começo a entender A fazer um mapa Tipo, na minha cabeça Ah, eu poderia ter feito isso aqui melhor Pra mim Isso aqui não Isso aqui Isso aqui E assim vai Então acho que o mais importante Desse vídeo É a gente se aceitar Porque depois que a gente se aceita A gente começa a se transformar E nos moldando Pra pessoa futuramente Que a gente quer se tornar Então isso é o mais importante sempre E quando você Se tem uma pessoa Que você segue Que acaba atrapalhando Esse seu desenvolvimento Se eu fosse vocês Eu pararia de seguir Agora eu vou tipo Entrar em outro tema Vamos supor Eu me chateei com uma pessoa Que eu ainda não superei O que aconteceu comigo com ela Enfim, de amizade Vamos supor No começo do vídeo Eu falei que não tinha problema Se você parasse de seguir uma pessoa Não porque você não gosta da pessoa Ou porque você não admira ela Mas porque você não se sente bem Do jeito que Sei lá Ela acaba Mostrando o corpo dela Ou que você acaba focando Tanto em tentar Ter um corpo idêntico ao dela Que você acaba se esquecendo De como cuidar do seu Do jeito que realmente importa Então tudo bem Se você quer deixar de seguir Uma blogueira Ou deixar de seguir Uma pessoa que você conhece Ou que você é amiga Porque do jeito que Ela posta uma foto Você tenta ficar Várias vezes tentando ser igual Procurando métodos Seguir o mesmo padrão De beleza que ela tem E isso te atrapalha Então não tem problema algum Ou se você é uma pessoa Que lida muito bem com isso Que vê uma foto E fala Não me abalo com isso Ótimo Melhor ainda Queria ser assim Eu não sigo tantos Blogueiras assim Que acabam postando Foto de biquíni Ou de maquiagem Ou padrão de beleza Que isso que aquilo Porque eu não sigo mesmo As vezes eu entro Só pra ver uma foto ou outra Mas o que me abala Mesmo sempre É as vezes Vestir uma roupa Não estar do jeito Que ficou na outra pessoa Que eu poderia me espelhar E tudo mais Então as vezes eu acabo Tipo falando Não Eu vou comprar essa roupa Porque não é porque O meu peito tá pequeno Ou porque o meu quadril é muito largo Que vai ficar ruim E eu vou deixar de usar Então não tem problema algum Gente De coração O jeito que você achar melhor Pra você poder ter Uma saúde mental Um amor com o seu corpo maior Você escolhe o jeito Que você quiser seguir com isso Não tem problema algum Isso é um direito seu A coisa mais importante também É você parar De se comparar com as pessoas Porque cada um É diferente Tipo assim Eu sou diferente de você Você é diferente de fã Você é diferente de ciclano E cada um tem uma vida linda Pra viver Então não adianta você Entrar e viver só A sua vida do Instagram Porque tem muita coisa Gente Que não é real Tem muitas pessoas Que eu vejo foto Que eu vejo na vida real Que falam Mano Tudo mentira Deixa eu ser engraçado Dá até vontade de mostrar Gente Isso aqui tudo mentira Porque as pessoas Elas ficam paranoicas Sabe Tipo assim Elas entram em um mundo E falam Meu Deus Por que essa pessoa é assim Eu não sou assim E não gente Eu não entro nesse mundo Tira pelo menos assim Porque eu mexo muito no Instagram Eu sempre tô nas redes sociais E esse ano eu tô me policiando Muito com isso E vive a vida real Sabe Tira pelo menos Vai 30 minutos Pra mexer no Instagram Que aí você não fica Tão conectado com isso Com a vida virtual E tira um tempo Pra você aproveitar mesmo Como pessoa Como humano Como aquela pessoa Que tá tentando Que tá correndo atrás dos sonhos Que cada dia Tá vencendo uma batalha E vive o que é verdadeiro É muito difícil Assim Até na nossa carreira Vamos supor Eu vejo uma pessoa Que trabalha muito mais do que eu E não é porque Eu não tenho talento Não é porque eu não sou boa o suficiente Não é porque eu não sou tão boa quanto ela Que eu vou desistir de tudo isso É porque não era o meu momento Entendeu? As coisas são assim Às vezes você vai lá Faz um teste de modelo Você era a pessoa perfeita Pra aquilo Pra aquele personagem Pra aquele teste Pra aquele desfile Tudo Mas aí Mas aí A outra pessoa Tinha alguma coisa a mais Só que você não tinha Ou se encaixava melhor no personagem Ou tinha uma característica Que você não tinha E não é por isso Que você deixa de ser uma pessoa boa Não é por isso Que você deixa de ser uma pessoa especial Que isso Que aquilo Cada um tem o seu tempo Meu querido Segura essa Outra coisa, gente Nem tudo que a gente posta É tudo que a gente tá sentindo Eu quantas vezes Juro Quantas vezes Eu chorei no meu quarto À noite E no dia seguinte Eu tava postando uma foto feliz E eu não tava feliz Acontece Sabe por quê? Porque se a gente Às vezes mostrar tudo Que acontece na sua vida A gente acabar colocando paranoia Nos outros também Porque imagina Se eu apareço triste pra vocês Vocês vão ficar chateados também Não é assim Às vezes a gente tá bem Às vezes a gente não tá bem Às vezes a gente quer mostrar as coisas Às vezes a gente não quer mostrar as coisas A gente só quer viver Então para de achar Que a gente tem que se encaixar Num padrão perfeito da sociedade Porque não é assim que funciona Eu sempre tento priorizar A pessoa transparente que eu sou Às vezes eu apareço no stories A pessoa mais horrível Com cabelo bagunçado Sem maquiagem É porque eu sou assim Eu vou tomar o açaí Eu vou no shopping Eu só passo um rímel Ou às vezes eu não passo nada Sabe por quê? Porque eu quero sair do jeito que eu sou A minha mãe até às vezes brinca comigo Nossa, a minha cena é muito desarrumada Mas e o que é isso? Eu quiser sair desarrumada As pessoas não vão deixar de gostar de mim Porque eu tô desarrumada Eu ainda tenho a mesma essência Do jeito que vocês me conheceram Entendeu? Então é isso, gente Nem tudo que é postado É verídico, entendeu? Nem tudo é real Às vezes a gente vê Eu super admiro as pessoas Que vão lá no Instagram E falam Gente, passei por isso Passei por aquilo Passei por isso Tipo, se abre, sabe? Porque as pessoas Tem muita gente que passa Pelas mesmas coisas que a gente passa Eu sou uma pessoa totalmente ansiosa Eu tenho crise de ansiedade toda hora Toda hora eu penso que as pessoas Não gostam de mim Então eu fico perguntando Você me ama? Você me ama? Você me ama? Porque eu não confio em mim Esse é o meu problema Eu não confio na pessoa que eu sou Na pessoa incrível Então eu acho que eu nunca vou merecer O amor de ninguém E não é assim que funciona Então eu sempre tento respirar Vou ler um livro Vou fazer aquilo E tipo, vai dar tudo certo, entendeu? Tá tudo bem Acho que é isso, gente Não tenho mais o que falar Eu acho que Eu tava até conversando com as meninas Aconteceu mais uma história comigo No começo desse ano, né? Muito claro, né? Que não poderia acontecer com outra pessoa Tinha que ser comigo E eu não tô pronta ainda Pra contar pra vocês Mas quando eu estiver segura Sobre esse assunto Eu volto aqui E conto pra vocês Tudo isso, tá bom? Enfim, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal Dá o like Comenta aqui embaixo, gente Se vocês já passaram Por essa situação Insegurança com o corpo Segurança com você mesmo Sobre as coisas que você tem vontade De realizar O seu futuro E todas essas coisas E é importante a gente se abrir Porque com certeza Tem pessoas que podem ajudar muito a gente Eu tenho certeza disso E de verdade Pode contar comigo sempre, viu, gente? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau